Saber que partiu é triste demais Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz O seu retrato lembranças me traz Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz Falta que você faz É, não dá, é difícil aguentar a vontade de chorar Saber que quem eu amo nunca mais é voltar Nada tem sentido se você não tá mais aqui comigo Mais nada separa os grandes amigos Olha o passado, vejo você sempre do meu lado Mas a gente tem muita coisa pra viver Lá do outro lado a gente vai se ver Mas hoje eu sei que a nossa história, a história não vai morrer Tenho a esperança de um dia no céu te ver Amigos para sempre, nós vamos ser Saber que partiu é triste demais Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz O seu retrato lembranças me traz Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz Falta que você faz Quando eu mais precisei de você Você estava ali Sempre pra me socorrer E pra me fazer sorrir E foi meu melhor amigo até aqui E o que era uma pequena amizade Agora é uma maná de amor Que eu sinto, ninguém vai poder tirar de mim Nossa amizade, eu sei, não vai ter fim Mas hoje eu sei que a nossa história, a história não vai morrer Tenho a esperança de um dia no céu te ver Amigos para sempre, nós vamos ser Me avisar você foi E o seu lugar faz Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau